Meus amigos e minhas amigas, a pandemia tornou este ano muito difícil e triste. Já são quase 9 mil mortos na Bahia. Desde o início, trabalhamos incansavelmente, tratando a pandemia como uma verdadeira guerra a ser vencida. A Bahia é o estado que mais investe em saúde. E graças ao empenho dos nossos profissionais, conseguimos salvar milhares de vidas. Somos a segunda menor taxa de mortalidade do país. Mas, infelizmente, estamos diante de uma segunda onda do coronavírus. Já determinei às nossas forças policiais o máximo de rigor para impedir a realização de festas na capital e no interior. Quero pedir o seu apoio. Use máscara. Tenho fé que em 2021 será o ano da vacina e da vitória. Um feliz Natal para todos os baianos e baianas.